Olá pessoas, espero que todos estejam bem, o meu nome é Miguel Santos e antes de mais queria deixar os votos de um feliz ano novo, um grande 2015 para toda a gente, que este seja um ano de muitas concretizações, de muitas realizações, muita felicidade, muita saúde e também muito amor, que também faz parte. Estou na Fecha das Almas, na Ilha de São Jorge e o vídeo de hoje é, além de desejar um bom ano, é para deixar uma mensagem de incentivo para que as pessoas olhem para este novo ano com uma nova energia, com uma nova dinâmica, com uma nova vontade de fazer coisas diferentes e ter uma vida diferente. Não é 2015 que tem que ser melhor, somos todos nós, temos que ser melhores a cada dia e todos os dias temos a oportunidade de melhorar e todos os dias temos a oportunidade de construir algo melhor para nós, para a nossa vida, para a nossa família e para as pessoas à nossa volta. É nisto que eu acredito todos os dias e esta é a minha missão de procurar através da Herbalife, uma empresa de nutrição e de cuidados pessoais, que tem uma incrível oportunidade de negócio. É através desta empresa que eu tenho a missão de ajudar pessoas, é isso que eu faço há 12 anos e é também através de pequenos vídeos como este que eu, no meu canal fechado, no grupo fechado no Facebook, dou apoio à minha organização, dou apoio aos nossos clientes, às pessoas que estão a caminho de uma vida melhor. Janeiro é sempre aquele momento do ano em que é bom parar um pouco, refletir, meditar sobre o que foi o último ano, sobre o que conseguimos realizar, sobre as nossas vitórias, sobre as nossas perdas, sobre as coisas que não alcançámos e de arrumar um pouco a casa, de reorganizar ideias, de colocar tudo arrumadinho e traçar um plano para os meses que vêm à frente. Vamos aproveitar esta energia de um novo ano, de uma nova oportunidade e arrancar para um ano novo e que seja um ano feliz. Nesta altura do ano acontece muito que muita gente faz muitos planos, decide muita coisa, agora é que vai tudo acontecer, agora é que vou mudar tudo e daqui a duas semanas muitas dessas pessoas já desistiram de um monte desses objetivos, já desistiram de um monte de coisas que se propuseram a fazer e então acho que é uma mensagem importante dizer que não desistam. Tomem decisões sérias, conscientes, alcançáveis, atingíveis, ponham um prazo de tempo e comecem a trabalhar. Juntem-se a pessoas que querem fazer a mesma coisa, pessoas que têm objetivos idênticos e vamos lá, vamos trabalhar, vamos lutar e vamos juntos, vamos mais longe com toda a certeza. Se alguma das pessoas que está a ver este vídeo quiser saber um pouco mais sobre o que afinal é o nosso projeto, se afinal o que é que nós estamos à procura, o que é que nós como grupo temos para construir, o que é que a Herbalife tem para lhe oferecer para ajudar-lo na sua vida, seja através do controle de peso, do ganho de massa muscular, do apoio da sua atividade física como atleta, se como apoio de um estilo de vida muito ativo ou ainda como uma oportunidade para ganhar algum dinheiro extra ou até fazer carreira. Se tem curiosidade de saber sobre algum destes assuntos, não hesito em contactar-me, tenho 12 anos de experiência, estou disponível, terei todo o gosto em ajudá-lo, respondo a qualquer questão e espero que tome a decisão de se juntar a nós. Estou à procura de pessoas que queiram realmente ter uma vida melhor, uma vida diferente. e terei todo o gosto em dar a minha experiência e o meu apoio para ajudá-lo também a ter sucesso, ok? Que 2015 seja um grande ano para si e para a sua família, que toda a gente que está a ver este vídeo possa realmente ter um grande ano, ok? Fiquem bem, fiquem por perto, acompanhem-me aqui no Facebook, acompanhem-me no Youtube, os canais de internet são para isso mesmo, para nós estarmos em contato, tá? Fiquem bem, é um grande ano de 2015 e muito sucesso, muita força, muita paz, muita saúde. Fiquem bem. Fiquem bem.